Vem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No xingado da dança todo mundo se estacalhe Eu disse bem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No xingado da dança todo mundo se estacalhe Eu disse treme, treme, mexe-se no bumbum Balança, rebola, quica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme o bumbum Eu disse treme, treme, mexe-se no bumbum Balança, rebola, quica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme o bumbum Sucesso aí pra tocar nos quaredões Vale o suí Vem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No xingado da dança todo mundo se estacalhe Eu disse bem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No xingado da dança todo mundo se estacalhe Eu disse treme, treme, mexe-se no bumbum Balança, rebola, quica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme o bumbum Eu disse treme, treme, mexe-se no bumbum Balança, rebola, quica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme o bumbum Eu disse treme, treme, mexe esse bumbum Balança, rebola, fica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balança o bumbum Nós que mora em Nago Sosa quando treme o bumbum Eu disse treme, treme, mexe esse bumbum Balança, rebola, fica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balanço o bumbum Nós que morena goçada quando treme o bumbum Você é sucesso, você é estourado aí, menino Vamos tocar nos paredões O pressão, velho Vai O nome dele é Eduardo Capalouca Tamo junto